Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Um fã do PSG da seleção brasileira, sobrevivente da tragédia no Líbano, recebe mensagem do monstro Tiago Silva. Alfred Filho, de mãe brasileira e pai libanês, teve o apartamento destruído com a explosão e precisou passar por uma cirurgia para fechar corte na garganta. Paixão pelo Brasil está na pele. E ele fez uma tatuagem da seleção brasileira, do escudo e do PSG. O zagueiro brasileiro Tiago Silva enviou uma mensagem e uma camisa autografada a milhares de feridos da explosão no porto de Beirute, no Líbano. O ídolo do PSG fez questão de mandar um recado para Alfred que teve o seu apartamento a um quilômetro do porto da cidade destruído na tragédia da última semana. Tiago, eu estou aqui para te mostrar essa pequena video, para te encorajar um pouco. Nós sabemos o que está acontecendo em casa. Nós sabemos que é um momento difícil, não só para vocês, mas para a cidade. Eu estou aqui para te encorajar, dizer que tudo vai acontecer bem. Graças a Deus, tu vai bem agora, com a cirurgia, tudo está bem passando. Eu estou muito feliz por você, por sua família. E eu sei também que você é um fã da seleção brasileira e também fã do PSG. E, infelizmente, isso me tocou muito. Porque você sabe que um outro homem do outro país, é um fã da você. É algo de enorme, você vê. Isso, isso demonstra as coisas que nós fazemos no terra. Obrigado por ter uma família. Já confiou com você também por te oferecer um pequeno caduço. Eu espero que você possa ter contado com isso. Com o maior do PSG, ok? Com o pequeno dedicar de uma parte. Eu espero que isso vai viver bem a sua vida. Ok, meu amigo? Que Deus te abençoe. Coragem, força e bom continuar, senhor Porto. E é apaixonado pelo time parisiense e pela seleção brasileira. Filho de mãe brasileira e pai libanês, Alfred, precisou passar por uma cirurgia para fechar um corte na garganta. Usado pela explosão. Em uma entrevista, ele falou que sobreviver foi um milagre. Com a paixão pelas duas equipes, em que Tiago Silva atua. Ele fez uma duagem na perna. A motivação do defensor para o processo da recuperação. A gente sabe tudo o que aconteceu com a sua casa. Sei que o difícil, particularmente, para você e para a sua cidade. Eu estou aqui para te encorajar, dizer que tudo vai ficar bem. Sei também que você é um fã da seleção brasileira e também do PSG. E, francamente, isso me toma muito por saber que alguém de outro país é nosso torcedor. É algo enorme. Isso justifica muitas coisas que fazemos em campo, disse Tiago Silva. Omeia Nenê, que atuou no PSG entre 2010 e 2012, e hoje está no Fluminense, também enviou um recado desejando boa recuperação para Alfred. Imagina os momentos difíceis que você passou aí, mas estou feliz. Você esteja bem. Fiquei sabendo que você é um grande fã. E também, na época em que eu passava, você estava muito. Então, muito obrigado pelo carinho, disse Nenê. Um pressionamento de explosão geoportuária de Beirute causou a destruição na capital do Líbano, gerando impactos em um raio de 10 quilômetros. De acordo com as autoridades do país, mais de 5 mil pessoas ficaram feridas com mais de 150 mortos, além de dezenas de desaparecidos. A suspeita é que a explosão ocorreu em um armazém que guardava nitrato de ônibus. Desejamos para Alfred uma boa recuperação. Um abraço a todos, deixe o seu like e comente ao vídeo para ajudar o canal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri